Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar Enter the Gungeon. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje vai ser o desafio da fita crepe. Ou seja, toda arma que eu pegar eu vou ter que colar. Eu vou ter que emendar ela e fazer uma super arma. Então vambora? Vambora, meu parceiro. Ó, ó. Eu vou de... Eu vou com o soldadinho, porque faz tempo que eu não jogo ele, né? Eu vou fazer o seguinte, como o primeiro andar vai ser bem... Vai ser bem monótono, né? Matando inimigo e por inimigo. Eu vou dar uma puladinha, mostrando só, pegando item e tudo mais. Então vambora? Então vambora, ó. Com o poder mágico da edição, eu já vou pular para as partes importantinhas. Flawless Victory. Pronto. Ô, garota! E sim! Ó, eu passei o primeiro andar aqui, consegui mais uma arma. Então, ó. Vamos para o desafio. Ah, calma aí. Eu adiciono aqui. E aqui, ó. Give. Duct. É que eu tava testando, por isso que já tem ali, sabe? Eu fui testar antes do... Antes de começar o bagulho, né, cara? Fui testar pra ver se tava certinho. Ó, pronto. Fiquei isolante. Agora, não dá pra... Não dá. Não dá pra... Não dá pra grudar o laser de duelo. Infelizmente, o laser de duelo não dá pra grudar com outras armas. Olha aí que bosta. Olha aí, mas que merda. Puta merda, hein, cara? Aí, eu fiquei chateado que o laser de duelo não dá pra grudar com outras armas. Fiquei chateado de verdade. Mas, vambora, né? Para os esgotos tóxicos. Esgotos tóxicos é do Dead Cells. Eu tô confundindo o nome. Mas, bora pros esgotos. Ai, 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 ai. O legal é que o laser de duelo vai me ajudar pra caramba pra eu limpar as porcarias. Mano, lasers de du... Ah, na verdade, ó. Deixa eu mostrar o que que eu tenho. Eu peguei os dois itens do andar. Eu peguei balas e foguetes também. Peguei balas e foguetes, cara. Então, as balinhas estão fogueteiras. Estão fogueteiras aqui, só soltando foguete, tacando fogo nas coisas. Ahn... Ponto, morre aí, zerroela. Opa, já carregou? Laserzão de duelo, ó. Como vai? Como vai? Como foi? Tá? Vai, vai. Meu parceiro, meu garoto. Meu parceiro, meu garoto. Pau! Mano, laser de duelo é lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Laser de duelo gostoso. Maldição! Nossa senhora. Maldição, não. Maldição, não. Maldição não é coisa boa, não. Maldição. Você tá brincando? Tá de brincadeira? Tá de brincanagem? Só de brincanagem, botar na sua garagem. Pra ter o seu lado meu. Tem que ter essa vozinha meio... Pra ter o seu lado meu. Meu Deus! Mas por você eu parei de beber. Eu não sei o resto da letra. Mas eu não sei, eu vou conseguir. Meu Deus do céu. Esse Zé Ruel me regaçou. Eu vou... Opa. Sai daqui. Sumi daqui, meu. Sumi daqui, meu. Sai daqui. Pronto. Ué, tem uma chave. Chaves, já vinha chaves. Aí eu curti pra caramba. O que temos aqui? Que lixo. Que lixo. Eu não mereço lixo. Eu não vim pra pegar lixo. Eu não mereço. Meu Deus. Eu não mereço. Meu Deus. Ah, o problema é que eu ainda não grudei nenhuma arma, né, cara? Eu quero grudar armas. Quero grudar armas. Opa. Esse Zé Ruel nem compensa usar o laser de duelo pra matar só ele. Mas esse daqui compensa. Mano, olha como o laser de duelo é lindo, rapaz. Olha como o laser de duelo é lindo. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero ir pelo rei antigo, hein? Quero mesmo. Se se foda. Arma de corda. Ó, é o desafio. É o desafio. Give duct tape. Pronto, garoto. Ó. Aí eu grudo isso com... Ahn... Calma aí. Grudo isso com isso. Êêêêê! Ah, legalzinho. Legalzinho. Mas eu ainda vou continuar usando o meu laser de duelo. Eu vou guardar ela pra bosses. Ou pra lutas difíceis. Por quê, né? Já viu. Ficar usando minhas arminhas aqui contra bichos bostas. Eu tenho laser de duelo pra isso mesmo, rapaz. Tá? Eita, zero ela. O bom é que o baú passivo vai vir um item da hora. Teoricamente. Ahn, ó. Ativou o laser de duelo. Eu não quero gastar o laser de duelo nesse lixo. Pronto. Naquele lixo... Naquele lixo é melhor gastar o laser de duelo. Pronto. E aí, gorfinho. Belezinha? Como é que você tá, parceirinho? Como é que você tá, meu brotherzinho? Aqui temos. Hum. Legal. Pã! Ah, Valar Morghulis. Que lixo. Eu vou tacar as três logo. Pronto. Que lixo de item, cara. Que bosta. Gastei uma chave à toa. Opa. Filho da puta. Fiar da mãe. Fiar da mãe mesmo, cara. Pior que eu gastei o Valar Morghulis à toa, bichão. Gastei à toa, meu rapaz. Toma. O bom é que eu já tenho a munição pra... As cápsulas pra comprar. A chave do rato, rapaz. Já tenho pra comprar a chave do rato. Opa. Rebleuski. Expurgado, rapaz. Expurgado. Laser de duelo é laser de duelo. Sem mais. Então vamos, ó. Vamos continuar explorando, meu parceiro. Vamos continuar explorando. Ou. Valar Morghulis. É Armar Morghulis, na verdade. Puta merda. Puta que pariu. Meu Deus. Fiar da mãe. Seu fiar da mãe. Rebleuski. Nossa, eu matei três caras com um tiro só. Aí eu curti muito. Aí eu curti e só muitão. Obrigado, jogo. Obrigado, joguinho. Aí eu curti muitão, rapaz. Muitão são zambar. Armar Morghulis, rapaz. Obrigado por ter dado um spread pra mim. Seu Zé Ruela. Maldito rato. Maldito rato. Rato maldito. Maldito rato. Lá, 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 lá. Odeio essa sala. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Vai tomar no meio do seu rabo. Vamos lá, Rebleuski. Pronto. Pronto. Ah, garoto. Ah, garoto. Ah, agora. Ah, esse daqui com esse daqui. Bora. Bora começar a usar essa putaria agora, hein. Chorô, 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 chorô. Opa. Filho da puta. Ainda bem que esse daqui não faz diferença eu matar ele sem tomar hit. Nossa, eu errei feio. Errou feio. Errou rude. Nossa. Opa. Pronto. Carrega essa bosta. Chorô, 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 chorô. Chorô, 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 chorô. Chorô. Essa arma, essa arma tá muito fraca, tá sim. Tá sim, muito. Essa arma tá muito fraca, tá sim. Meu Deus do céu. Essa arma que tá... Essa arma que era pra tá muito foda, ela tá muito fraca. O meu laser de duel tá muito mais forte Do que essa arma Ai, pior que tá muito mais forte mesmo Do que essa arma, rapaz Olha que arma lixa que ficou É, só que aí que tá, né? Aí que tá, se eu não acertar Não adianta nada A arma ser mais forte ou não acertar Não foi o Flawless Victor nem ferrando Mas, vambora Ah, chorô, chorô, chorô Ah, não, ah, não Eu não vou pegar esse item, não, velho Cara, dá pra usar aqui Dá pra usar pelo menos aqui, rapaz Aqui, ó Dá pra usar aqui pra tirar essa chave Ah, chinara, não Chisque de lili Meu Deus do céuzinho Vou tomar no bubunzinho Vou sim Ai, eu Putz, esse cachecol aqui vai me foder Muito o rabo Mano, eu vou jogar fora Ah, cara, eu não gosto de jogar fora Itens, velho Como que eu jogo fora mesmo? Aqui Mano Ô, bosta Eu não curto mesmo jogar fora itens, velho Mas esse daí vai me atrapalhar bastante Eu já perdi runs demais por causa desse cachecol, cara O pior que nem é mentira, velho O pior que nem é mentira é isso mesmo Nem é mentira que eu já perdi runs demais por causa dessa merda, velho Então Mano, eu vou me dar o direito de não De não pegar esse item hoje, sabe? Hoje não Hoje não Hoje Meu Deus Fiada mãe Nossa Espurgado? Putz, não matei a aranha ainda Caramba, aranha Ai, caramba Ai, caramba Quase que eu apanhei, velho Eu tô com a merda da armadura, velho Pra ir pro rei antigo Eu tô com a merda da armadura pra ir pro rei antigo, jogo Boa, boa Fiada Droga Não, não, não tava ativo ainda Ai, meu rapazinho Agora tá, hein Rebruski Ah, o foda é que o fantasma, ele não morreu, né? Certo Zerroela Ô, droga Eu achei que tava carregado já Eu por um segundo achei que tava carregadinho Pronto Espurgado Cuidado com o Minecraft, hein? Cuidado com o Minecraft, meu parceiro Ah, tem uma pedra com a de vidro, defesa, efêmera, ali E tem umas lindonas ali também, rapaz Aí eu curti As lindonas às vezes me curam full What you gonna do when they come for you? Broca, não Vou brocar o C, você vai ver só Pior que não, a broca não compensa, cara A broca não compensa, simplesmente assim Vamos pra cá Ô, droga Eu achei que aqui já era o lugar de colocar a chavinha Chaves, chavinho, chaves Eu preciso arregaçar Aqui Aqui, pronto Mais inimigos, que droga O sozinho da Rehap aqui, ó Prontinho pra ser arregaçado Tem uma Minecraft aqui, certo? Não Não é Minecraft não, mas Toma tiro, toma bala, coma chumbo Aqui temos É Mas elas não tão ruim, não Não tão ruim pra mim, não Nossa, expurgado Expurgado, rapaz Mano Esse laser de duelo é lindo, cara É só o tirão, rapaz É só o tirão É só o que precisa Tá? Fiá da mãe Fiá da mãe de dois snipers Ah, é o macumbinho aqui, né? Essa macumba desgraçada aqui, ó Seu fiá da mãe Nossa senhora Aí eu gosto pra caramba, velho Aí eu curto mais que... O que eu gosto bastante Sorvete Sorvete Eu gosto sorvete Eu gosto sorvete Mas eu gosto mais de sorvete Do que desse daí Hahaha Eu gosto mais de sorvete Do que esse daqui Opa Mano, meu Deus Boa, morreu Ai Eu achei que eu ia... Nossa, eu quase apanhei de bobeira Ai, droga Droga Não é aqui que eu tenho que vir, hein, velho Não é aqui ainda Vamos pra cima Para o alto E avante Pronto Fablowski Hahaha É muito bom o laser de duelo, cara É uma arma secundária do caramba Não tem como usar ela como arma primária, né? Infelizmente Mas é uma arma secundária do caramba, cara Ela é muito forte Mas do balaco-baco Essa arma é bem forte Tá? Pronto Sai matando esses errolinhas Pronto Expurgado Não que esse carinha precisasse ser expurgado Por uma arma tão forte assim, né? Mas Tamo aí Municione 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 Hã? Hã? Ô, meu garoto Ô, meu rapaz E balas amaldiçoadas Cara, vai ficar fora da minha arma, hein, velho Vai ficar da hora Olha lá, hein, meu parceiro Ô Cara Balas amaldiçoadas, bicho Então Quanto mais maldição eu tiver Mais dano eu vou ter E... Mano A minha arma vai atirar balas pra caramba Por causa do bagulho Então vai dar uma sinergia Ó Supimpa Supimpinha Pau Ah, droga Droga de meu laser de duelo Certo? Ô, o Gasparalho Ô, Gasparzinho Que joga um baralho Ah, não Aí eu tô de sacanagem Aí eu tô de brincadeira, meu Brincadeira aí, meu Ah, mano Eu apanhei bem Quando eu ia conseguir Era logo aqui o finalzinho do andar, velho Ah, cara Aí eu apanhei de um jeito muito lixo Mas muito lixoso mesmo, velho Opa Bolinho de carne Foda-se Foda-se Eu preciso... Eu prefiro munição Eu prefiro munição, né Com certeza Pá Balas Motherfucking Pesadas Mano, eu tive dois itens passivos nesse andar É uma impressão minha Eu tive dois motherfucking itens passivos nesse andar Cara, eu tô muito forte A minha arma básica Está muito forte A minha arma básica Está muito forte Meu garoto A minha arma básica Está muito forte Cara, eu acho que eu tive dois itens passivos nesse andar, né Eu tive dois itens passivos nesse andar, cara WTF, jogo Você está comendo bosta Ô, joguinho Você está comendo lixo Você está comendo cocô Não é possível Então, bora, boss No boss Temos A metralhadusa Nossa senhora Puta Que pariu Sai, metralhadusa Oh, zerrou ela Puta Puta Que par Meu Deus Chará, chará Chará, caralho Ai, caralhinho Caralhinho Calma aí, carrega Eu ia acabar apanhando Chará The Falless Victory Essa arma está ficando muito forte, velho Pelos itens passivos que eu estou pegando Puta merda Oh, garoto Boa Outra arma, hein Parará 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 I give Duct tape Chará Chará Charararara Meu Deus do céuzinho Vamos emendar Puta merda Meu Deus do céu É, eu preciso guardar um pouquinho Porque a munição vai que nem água Meu garoto Vai que nem água O problema É que eu não vou conseguir usar essa merda Eu não vou conseguir Como é que é o nome? Tá, eu não vou conseguir usar minha arma direito Mas As passivas estão fazendo minha arminha básica Ser, ó Subimpa Subimpa Bora pro próximo andar, hein, velho Bora pro próximo andar As minas de pólvora Câmera 3 Deixa eu ver Laser duelo está prontinho Pra laser Zard Temos que arregaçar Mano Mano Olha o dano Que eu tô dando Olha o dano Que eu tô dando Com essa minha Passiva Cara A minha arma básica Tá arregaçando os inimigos Sério A minha arma básica Está arregaçando os inimigos É muito raro Uma coisa dessa acontecer Tipo A sua arma básica Fica tão forte Que tipo Ela arregaça os inimigos É muito raro É muito raro mesmo Olha Eu tô dando dois tirinhos aqui Do inimiguinho aqui E ele tá rodando Acho que nem com a bala de capa Eu sou tão forte assim Foda-se Aquela porcaria Ahn Oh Adoraria comprar Eu adoraria comprar Mas por enquanto É só a chavinha mesmo Por enquanto É só a chavinha mesmo Cara Por que só a chavinha Porque a chavinha é zika Rapaz A chavinha é premium A chavinha é marvada Rapaz Oh munição Municione 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 Vamos Vamos continuar Opa Ih rapaz Ih meu garoto Acho que não vai dar pra você não Acho que não vai dar pra você não Mano Esse desafio Tá ficando muito foda Então eu tô gostando de ver Rapaz Tô gostando de ver Esse desafio Tá ficando legal Até porque eu tô fazendo Uma super arma Do caramba Estou fazendo uma super arma Do caramba Do balacobaco Essa arma tá bem forte Certo Certinho Mano Eu quero enfrentar o boss logo Com certeza Eu quero enfrentar Achar o boss logo Oh Oh meu garoto É Vamos por aqui primeiro Pá Pim Uou Vambora Calma aí É Give Duct Tape Vamos Vamos grudar mais um pouquinho Pá Oh Faz sinergia Meu Deus Fez sinergia Eu não sei se a sinergia Ainda continua Mas deve continuar Deve continuar sim Ó Não Não é essa Minha arma vai ficar muito forte Minha arma vai ficar muito forte Ai Eu preciso chegar do boss Cara Se essa arma básica Tá forte desse jeito Imagina aquela arma Que já grudou Mais duas armas Já assimilou Mais duas armas No Na sacanagenzinha Das armas Então Ela deve estar Ela deve estar Do balacobaco Essa arma tá bem forte Eu preciso de mais Eu preciso de uma chave Chave Extremamente chave Pra você E eu e todo mundo Que não tenho chave Chaves Isso 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 Meu Deus do céu E esses É Ruela Eu preciso de chaves Cara Ó Mano Puta merda Puta merda Aí eu gostei Pra caramba Ó só Aí eu gostei Pra caramba Cara Eu só não uso Ela 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 em salas normais Porque senão Eu vou acabar Ficando sem munição Pros bosses É Eu vou acabar Ficando sem munição Pros bosses Então eu vou dar Uma segurada Nisso por enquanto Enquanto eu puder Né cara Daqui a pouco Eu já não vou precisar mais Aí eu passo Sargando na sala inteira Mas por enquanto É bom eu dar uma seguradinha Dar uma segurada Na emoção Sabe Dar uma segurada Na emoção Rapaz Porque senão Eu vou acabar Ferrando Vou acabar Piu Opa Até porque eu tenho Meu laser de duelo Pra aguentar As minhas pontas Não que eu esteja Precisando usar Meu laser de duelo Opa Agora vai Agora vai Meu parceiro Puta merda Agora vai Nossa Velho É o John Johnson John Johnson Você tá fudido Meu irmão Você tá fudido E mal pago Meu parceiro Você tá fudido E mal pago Você tá fudido E mal pago Meu parceiro Ô meu Deus John John Você tá fudido E mal pago Parceiro Mano Foda-se Mano Por que eu usei Dois apagões Eu tô comendo bosta Eu tô comendo bosta Eu esqueci do rato Eu esqueci do rato Velho Meu Deus Eu tô comendo bosta Não é possível Ah não Aí eu tô comendo bosta Ai garoto Vamos lá É o desafio Give Duct Tape Ah eu tô comendo bosta Não é possível Velho Pronto Mais uma arma Assimilada Mais uma arma Assimilada Mano Eu tô comendo bosta Velho O que eu vou fazer agora Me diz Me diz Me diz Me diz O que é que eu faço Com esse cozãozão Tentei achar o rato Tomei no bumbumzão E esqueci de usar Acabei usando meus apagões O rato não vai Não vai pegar Eu tenho meus escudos Eu posso usar escudo pra Um pelo menos eu posso Eu posso sacrificar um escudo pra Liberar o bagulho do rato Me diz O que é que eu faço Com esse ganjãozão Tentei regaçar Tomei no bumbumzão Foi tudo inútil É vontade É vontade de desistir Mas eu tô muito forte Quero ver você assistir Ficou bom meu parceiro Toma Toma bala com uma chumbo Com uma porra Com uma porra Não É eu tô com um pouco de so... Opa Por isso que eu tô falando merda Desse jeito Meu Deus Opa É um mímico ótimo Ótimo ser um mímico Nossa senhora Foda-se Mano eu preciso comprar Um apagão no mínimo Cara Eu vou fazer uma coisa Que dou Eu não vou mergulhar muito disso Mas ó Give Blank Oho Oho Calma aí Give Opa Blank Aí pronto Vamos lá Vai 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 Give Blank Pronto 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 Eu não me Eu não me Eu não gostei muito disso que eu fiz Mas né Fazer o que Eu vou comprar isso daqui também Aí eu dou um Give Duct Tape Eu não me orgulho muito disso que eu fiz Mas é pelo bem do desafio Cara É pelo bem do desafio É por isso que eu não gosto de jogar de mod Porque senão Coisas assim vão acabar acontecendo com mais frequência Sabe Ai E cadê a sala do rato Cadê a merda da sala do rato Rapaz Puta Que pariu Eu não achei a sala do rato Nossa Eu não achei a sala do rato Com o poder mágico de edição Eu vou pular pra quando eu já tiver achado a sala desse ratão Prolan Aqui Aqui Achei Achei Essa sala aqui Essa sala aqui mesmo É Como que eu tenho certeza Olha o ratinho ali ó Ha 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 Ratinho Todo povo ta ligado em você Ha 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 Ratinho Vamos abrir o seu botiquinho Nossa Ficou horrível Ficou horrível essa rima rapaz Ficou uma bosta Mas vambora Rá, 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 ratinho Você sabe o que vai Acontecer Vou sargar você, você vai se Foder, nossa senhora Que música mais chula Que música mais arruela Toma tiro, coma chumbo, coma bala Rebleuski Pá Agora vem aqui Agora eu uso aqui É, eu roubei Pra conseguir o apagão Pra conseguir passar aqui, mas é porque eu quero Enfrentar o rato, cara, eu quero ganhar mais Experiência na terceira fase pra dar umas porradonas Na cara do rato Eu quero ganhar experiência na luta do rato Cara, então, né Fazer um desafio e enfrentar o rato, melhor ainda Melhor ainda, ó Ah, delícia Vambora Como eu sei que o rato tem munição Então eu vou usar minhas armas Eu vou usar minhas armas no andar dele É cima, baixo, esquerda, direto, baixo, cima, eu lembro Não preciso nem olhar mais Não preciso nem olhar mais essa bosta Vambora Cima Baixo Certo, baixo Nossa senhora, mano Zerruela Nossa senhora Carnicinha 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 Nossa senhora, mano Cima, baixo Eu fui pra baixo já Cima, baixo Esquerda Esquerda, vou ver Esquerda, direita Sua senhora, mano Mano Eu vou usar esse daqui porque eu sei que tem munição, velho Depois Então não compensa eu ficar guardando Acabou? Já acabou, Jéssica? Vamos pra cá Agora, ó Pra cá Nossa senhora Aí eu curti muito Calma aí, agora baixo Baixo, garota Nossa, espurgado Totalmente espurgado, hein Nove caos Cima Cima e acabou Ó Aí, rapaz Eu lembro o caminho Entra na minha casa Sarga minhas feridas Não, não é Não é assim Sarga minhas feridas Tá de sacanagem Vambora Bora No rato Temos Acho que estamos destinados a fazer isso Muitas e muitas vezes Morra, criatura usurpadora Usurpadora Vamos ganhar do ratinho Rato engenhoso Ficou bom, cara Não vai falar que não ficou Tô mentindo, hein Meu Deus Cruzão Filho da puta Filho da puta Ah, cruzãozão Pula, pula Acorda Meu Deus do céu Filho da putinha Flawless Não foi Flawless Victor Apanhei Não foi Flawless Victor Nem aqui Nem na China Então Bora no rato Metal Gear Rato Solid 5 Pronto Vambora Metal Gear Metal Rato Gear Solid 5 Snake Eater Rato Eater E ó Pior que é referência clara ao Metal Gear Essa bosta E aí ratão E aí ratão Beleza, rapaz Opa Mano, o bom é que eu tá com muitas dozes O bom é que eu tá com muitas dozes, rapaz Puta merda Puta merda, velho Opa Opa, garoto Laser Lasers Impossible Meu Deus Meu Deus do céu Puta, ó Os mísseis Ó os mísseis Ó os mísseis Ó os mísseis vindo Ó o mísseis vindo Moleque Puta, ai merda Ah, eu pelo menos eu apanhei Eu, 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 eu apanhei Eu pelo menos eu apanhei Que porra de frase foi essa Que bosta de frase foi essa Pelo menos eu apanhei Tá de sacanagem, né Pelo menos eu apanhei Puta merda Puta que pariu Bosta Meu Deus Meu Deus Sai Sai Ai Cusãozão Ah, tá borrendo Pronto Ó o mar O amor Hora de dar na sua boca Rato Hora de dar na sua boca Seu Zeruela Toma Zeruela Toma Zeruela E aí, cuzão Nossa, velho Eu tinha que desviar Eu acho Toma Zeruela Nossa É, eu achei que ia dar Eu achei que ia brilhar E aí, Zeruela Eu ganhei balas com mais um de dano Gostei, hein Boa, garoto Boa, rapaz Toma, garota Sua boca Filho da puta Não tem como Eu não Toma, ratão Toma, ratão Opa Ah, bosta Ah, ratão Filho da puta O que eu faço pra impedir ele Ah, eu não sei, velho Eu não peguei Ah, mano Toma, ratão Na boca Ah, mano Eu não peguei No esquema Nossa Eu tentei defender Pra fazer alguma coisa diferente Eu aparentemente Tomei no rabo Ai, mas que droga Mano, eu não peguei No esquema desse rato Cara Eu não sei direito O que fazer Eu fico bugado Fico bugadinho Balas com mais um de dano Eu peguei a metralhadora Thompson Então Give A duct Tape Ah, garoto Delícia Agora Agora tá da hora Agora tá ficando louco Louco, louco, louco Agora com balas com mais um de dano Nossa senhora Eu vou arregaçar, meu parceiro Eu vou bagaçar, meu garoto Pedra, guanda e vidro Defesa efêmera Mano, é um mímico Puta merda, hein, mímico Puta que pariu É, nenhum outro mímico Então eu vou abrir isso daqui Botitas do ratito Do ratito marvadito Vambora Ahn, vambora Vamos vazar daqui Vamos vazar daqui Quero ganhar do lit Cara, o problema é que eu não tô conseguindo ganhar do rato na porrada ainda, cabra Eu não tô conseguindo ganhar do rato na porrada ainda, cara Isso tá sendo um problema pra mim Tá sendo um probleminha Ai, eu tenho um probleminha É bem isso assim mesmo Deixa eu ver Cara, com balas com mais um de dano Eu vou dar muito dano Eu vou dar muito dano Eu já tô dando muito dano Ó Come, 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 come Come, 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 come Vem aqui Zé com ela Mano, tá ridículo, velho Agora eu tô muito forte Chupi, 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 chupi Ó Ah, eu não tô tão forte assim não, mano Não com arma básica, pelo menos Não com arma básica, pelo menos, cara Mas, cara Eu acho que eu vou começar a usar outra arma É, eu vou começar a usar sim, ó Sua senhora, mano Cara, olha isso, velho Vai brincando Vai brincando, irmão Vai brincando, irmão É, eu vou começar a usar outra arma mesmo Vou começar a expurgar a galera aqui, ó Vou começar a expurgar essa galeria aqui também, né? Porque, ó Ninguém é de ferro Eu quero usar minha arma Eu quero usar minha arma mesmo agora Ah, e aí, parceirinho Belezinha? Nossa senhora, mano Pá, taca a macumbia na senhora e sua mãe Por favor Por favor Taca a macumba na senhora e sua mãezinha Sua mãezinha que gosta muito de você Pena que... Opa Pena que você só dá desgosto pra ela Ah, anel de colar Melhor esquiva Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Ah, eu... Opa Eu... Eu não sei Gabriel, você que... Mas que bosta, velho Mas que bosta de esquiva foi essa? Volta aqui, ó Nove Caldas Volta aqui, ó Nove Caldas Ó, tem o rei Tem o rei Suponhamos Que alguém... Calma aí Ai, ai Pronto Dei uma ajeitada aqui Nas minhas bolas Não, não foi não Ah, subonhamos Que alguém tão jovem como tu Jamais triunfaria na sala de ante No modo desafio Provas que és capaz E tua recompensa será muito generosa Em troca deverá pagar 22 capos Eu aceito Bora lá Bora lá Bora lá Fã Já acabou, Jéssica Puta merda Minha nossa E aí, nossa alma vitoriosa Ô, garoto Ô Give Duct Tape Cara, essa arma é linda Essa arma é linda Maravilhosa Maravilhoso Tá Mais uma arma pra fita, hein Mais uma arma pra fita, rapaz Mais uma arma É minha Eu tenho a arma Eu tenho maldição Como eu tenho maldição Eu vou entrar aqui de boaça Uh, brox sangrento Brox sangrento Ah, não Nossa, cinzas do pistoleiro Cara, fora que é muito barato as coisas aqui Então eu quero comprar Com certeza Ahn Cara, o que eu quero comprar aqui? Cinzas do pistoleiro Tá muito barato pra eu não comprar Cara, tudo dessa mulher Tá muito barato Arma verpal Larga de seu escuro E se inscreva no canal Com certeza Arma verpal Agora Duct Duct Tape É Give Calma aí Give Duct Tape Tape Pronto Agora sim Agora tá no ctrl v Eu quero um desenho da Duct Da arma Vorpal Larga de seu escuro e se inscreva no canal Pronto Ah, agora Duct Tape Na verdade eu quero a cinza do pistoleiro Não, já era Já era, já era, já era Pá Agora Olha eu fazendo bosta Olha eu fazendo bosta Meu parceiro Olha eu fazendo bosta Olha eu fazendo merda Rapaz Pronto Olha eu fazendo bosta Olha eu comendo bosta Ah, mas ó Da hora, meu parceiro Da hora Vai falar que não tá bonito É, não tenho Eu não tenho 19 cápsulas Infelizmente eu não tenho 19 cápsulas 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 Mas tá ótimo Cara, e eu ainda tenho um bagulho que quanto mais maldição, mais dano eu dou Então Nossa senhora Velho Nossa senhora Ó minha arma Pau Ó minha arma pau Que porra foi essa? Mano Olha isso Olha isso Olha a marvadeza que essa bosta está Meu garoto Meu garoto Cara 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 Eu tô bobo Eu tô louco Eu tô bobo Eu tô oco Não, não tô oco nada Tô oco não Meu rapaz Tá de sacanagem Tá de brincadeira Meu irmão Ou não Maldição não Não aumenta a maldição não Por favor Vai Não aumenta essa bosta não Come, come, come Come, come, come Comeu Ai come Vai Ai, ai, ai Grande Gostosa Vai É O jaiucinho Rapaz Mano Puta Que pariu Mano Olha isso Velho Mano Olha isso Falar que isso não tá muito apelão Eu tô mentindo muito Puta merda Mano Carrega Eu ia acabar apanhando Eu ia acabar apanhando mesmo Nossa senhora, mano Come, come Ah não Eu não tinha Eu não tinha carguinha Velho Eu não tinha carguinha Velho Mas que bosta Dava pra eu ter ganhado de perfecto Dessa bosta Mas tá bom Tá ótimo Tá ótimo Eita porra Eita porra Mano Eu vou ficar com o desenho da Excalibur Ahn Pá Duct tape É, eu acho mais da hora o desenho da Excalibur Nossa senhora, mano Nossa senhora Falar que não tá muito da hora Eu tô mentindo muito, velho Vai tomar no rabo Olha isso, cara Que bonito Que bonito É Esses erros Ela arregaçando Eu tô Eu tô Marvadando Tchururur Tchururur Rableuski Rableuski Ai Eu Ó, como é Ah, garoto Vai brincando Foda-se Uau Pode ficar com isso Cusão 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 É a blasfêmia É a porra da blasfêmia, velho Eu peguei a blasfêmia, velho Cara, eu adoro a blasfêmia Mas tem essa bosta de morte atrás de mim Meu Deus Ah, yeah Bora ganhar com a morte Eu tô com o máximo de maldição Máximus maldicionas Máximus malditions É, essa é a minha condição atual Máximus malditions Eu não vou Eu acho que eu não vou morrer por causa dessa morte, não Opa E eu acredito que eu não vou morrer por causa dessa morte, sabe Mas eu posso estar muito enganado É Ainda mais quando tem duas mortes, velho Ainda mais quando tem duas porras de mortes atrás de mim Essa senhora, hein, jogo Que bonito é Regaça, come, come, vai Come o macho virgi Nossa Come essa bosta Come, come, vai Ai, ai Grande, gostosa Vai Ai, rapaz Saudade é isso, beijos Nossa senhora Nossa senhora Uhul Eles também Mario Puta merda Calma aí Arquinho Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu vir pra cá Agora, ó É Give duct tape Como é agora Eu pego a duct tape Pá Colo Colei Agora eu venho aqui Pego essa bosta E Próximo Andar Let's go Nossa senhora Tá muito foda essa run, cara Tá muito foda E é por causa que eu não posso dropar nenhum item Eu peguei máximos maldichos Máximos maldichos E agora eu preciso Eu preciso Arcar com as consequências, né Ai Foda que eu tenho blasfêmia também, cara Eu peguei a bosta da blasfêmia Uma das armas que eu mais gosto do jogo Tá Come, 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 come Come, come, come Espero que a morte não chegue, velho Nham, nham, nham Nham Ah, foi só falar dessa morte Desgraçada Nossa senhora Mano Come, 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 come Come, come, come Pronto, morreu Oh my, oh my, oh my Shinderu Nani Pronto, vaza Ai, maldita morte Nossa senhora Aí eu curti muito Opa Foi, já acabou, Jéssica E aí, mina Belezinha Vou comprar munição aqui rapidão Certo Oh porra Aí você tá de sacanagem Filha da puta Filha da puta Desgracinha Ah E você é uma morte Zé Ruela Jogar os dados Desarmamento Mas ser carregado Não 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 Eu perdi minhas armas Mano Eu perdi minhas armas Velho As minhas armas Que eu tanto Prezei Pela minha Por causa da minha maldição Velho Eu perdi minhas armas Eu perdi minhas armas Velho Sério Eu perdi minhas armas Velho Cara Eu não acredito Velho Eu não acredito De verdade Eu não acredito Que eu perdi minhas armas Bicho E agora eu tenho que me virar Com a blasfêmia Bem que eu podia ter perdido A blasfêmia Né Ia fazer bem menos falta Do que a minha arma lá Ah Meu amigo do céu Cara Meu garoto Meu rapaze Velho Não que a blasfêmia Esteja fraca Né Apesar É Também eu peguei Upgrade pra caramba Mas né Pegar uma blasfêmia Usar a blasfêmia Depois de ter umas armas Combinadas Daquele jeito Puta merda Né Puta merda Come 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 Bom do Do come Come É que ele mata inimigos De uma alça Só Easy peasy Vamos quiz Então ó Pá Nossa Come Come vai Come com de macho Vai Ai meu garotinho Ai meu rapazinho Pelo menos a blasfêmia Ainda tá matando em hit Cara Ai caralho Boa 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 meu garoto Aqui temos Balas Uou Uou Balas ter ligadas Da hora Tá porra Não tenho 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 Meu parceiro Não tenho Não tenho Não vai Não vai Ficar de sacanagem Não Não tenho Dinheiro Não tenho Dinheiro Ai velho Senhora mano Ai puta que pariu Agora eu perdi Minha blasfêmia Agora eu perdi Minha blasfêmia Bichão Opa Ah droga Eu perdi Minha blasfêmia Cara Ai meu garoto Tá ficando complicado Tá ficando complicado Parapapapapapá Parapapapapá Expurgado Expurgades Expurgades Vamos pra cá O que temos Bora dragarma Bora dragarma Eu não tô muito em condições De ficar escolhendo Minhas lutas Agora não mano. Ai, ai Dragarma. Belezinha? Como é que você tá? Quanto tempo aí meu parceiro? Ai, come, come do caralho. Nem que eu podia comer a morte, né? Nem que eu podia comer a morte. Essa morte deliciosa do caralho aí. Nossa senhora, mano. Ah, mano, eu vou morrer. Eu vou morrer cara. Eu perdi todas as minhas armas. Eu perdi o Chandarun, rapaz. Eu perdi o Chandarun e tem maldição pra caramba. Eu tô fudido, velho. Come, 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 come. Come, vai. Ai, come o cu de macho. Vai. Come o cu de macho virgem. Come o cu do macho. Vai, meu Deus. Mano, eu ia apanhar ali. Eu ia apanhar mesmo. Ô, morte! Sai fora, Zeruela. Sai daqui. Eu nem tenho mais minhas armas, seu Zeruela. Come, 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 come. Come o cu de macho, virgem. Vai. Meu Deus. Que? Ai, morte. Vai embora. Vai embora. Some daqui. Puta merda, morte. Aí ela vai me sacanear muito, cara. Ai, como eu sou um bosta. Como eu sou um bosta. Oh, como eu sou um lixo. Meu Deus. Meu Deus. Meu amigo. Eu tô fudido. Eu tô fudido com... Ah, não. Eu tô fudido com essa morte, velho. O foda... O foda é que essa morte, ela fica bem no buraquinho que eu preciso ficar, cara. Ela tá bem no buraquinho que eu preciso ficar, cara. Essa morte de Zeruela. Ela vai me bater, porque, ó, ela tá andando em cima de mim agora. Ei, morte. Ah, não. Ela foi pro cantinho. Ótimo, morte. Mano, próximo andar. Bora. Bora, próximo andar. Fazer o quê? Fazer o quê? Ai, meu garoto. Ai, meu rapaz. Ai, meu garoto. Eu tô bem no meio do rabo. Bora. Barulite. Eu tô bem no rabo, velho. Aquele altar me ferrou totalmente. Eu conseguiria ficar com a morte me seguindo se eu tivesse minha arma ainda, cara. E essa é a verdade. Verdade com a balística. Agora eu vou ter que enfrentar o inferno balístico com arma básica. Puta merda. Que legal. Mas que legal. Enfrentando o inferno balístico com arma básica não é nada legal. Nossa. Eu esqueci que eu só fico invencível enquanto eu tô andando em cima do buraco. Ai, meu garotinho. Senhor, por favor, me ajuda. Come, come. Come o cu de macho, vai. Ai, 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 ai. Come o cu de macho, velho. Toma. Pronto. Ô, bosta. Rablauski. Ai, não me adiantou muita coisa não, né? Ai, não me adiantou muita bola. Ai, não. Ai, não me adiantou muita merda não, né, meu parça? Ai, coça a cabecinha. Coça a cabeçola da goiaba. Ai, meu garoto. É, mano. Pior que eu não esperava mesmo que isso fosse acontecer. Me pegou totalmente surpresa essa reviravolta, cara. Pablauski. Come, come. Come o cu de macho, velho. Vai. Come tudo. Ai, 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 ai. Boa, garoto. Um apagão. Ali eu vou voltar. Então eu vou por aqui primeiro. Pra cá. Pra cá, demas. Nossa senhora. Mata os livros. Mata os livros. Conhecimento é perigoso. Ô, rapaz. Ah, 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 ah. Ô, merda. Puta que la merda, bicho. Puta que pariu. Meu Deus. Meu Deus. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Esse zero, ela vai. Esse zero, ela vai me arregaçar. Eu vou tomar no rapo. Ai, 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 ai. Zero é linha. Toma no meio da sua bundinha. Eu vou comer o cu de macho. Come, vai, ai, 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 aqui ó. Come o cu de macho, vinge. Certo, pronto. Tá, zumbizinho, carnicinho. Rapidão, hein, meu parceiro. Rapidão. Rapidex. Rapidexter. Dabliuski. Droga, nem foi tão forte assim. Nem foi tão forte assim quanto eu imaginava, cara, que era assim. Infelizmente, nem foi tão forte assim, velho. Ô, filho do mar. Puta, Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Putinha, Pocotó. O jovem tem o cavalinho. Eles nunca andam só. Quando sai pra passeia, levam o ganjo. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Meu Deus. Filho da mãe. Come o cu de macho, vinge. Aqui, ó. Vambora. Vai, come, come. Vai, come, come. Come, come, come o cu de macho, vai. Ai, eu tô com essa porra de frase do Jair, os subentes da cabeça agora. Cadê? Cadê o cu de macho, vai. Ô, tá. Mano, essa desiada foi bonita, velho. Foi bonito, foi. Foi gostoso, foi. Foi marvado. Boa, garoto. Espero que aqui seja o caminho do lit. Ô, meu Deus. Meu Deus. Ah! Come o cu de macho, vinge, vinge, vinge. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, caralho. Aí eu tava invulnerável, mas pisei no fogo. Aí eu não entendi muita coisa. Ô, bosta. O meu bagulhinho ainda está pronto. Pronto. Espurgado. Agora só faltam vocês, Rafael. Pronto. Toma, meu amor. Shinderu. Nani. Nani. Nani, shimashu. Toma. Toma. Eu não vou usar o cômico de macho aqui, não. Acho que essa sala tá de boa pra caramba pra usar o cômico de macho. Vai. Pronto. Espurgado. É, não. Essa sala tá de boa. Tá melzinho. Melzinho na manteiga. Não é melzinho na manteiga, né? Melzinho na espeta. Isso. Ai, meu garoto. Toma. Toma, zerroela. Boa. Ah, não. Aí você está de palhaçanagem. Aí você está de brincadeira. Ai, 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 gente. Sacana, ai, ai, gente. Caralho, velho. E essa tela? Vai ter... Vai ter quantos zerroelas? Espurgado. Espurgado. Em nome de Jesus Cristian. Espurgados, rapaz. Toma. Toma a bala até morrer. Coma a chuva. Coma... Uma merda. Será que é pra cima? Será que é pra cima? Vou... Cômico de macho. Vai. Come, come. Vai. É, foi bom eu ter usado o come, come. Foi bom, né, meu parceiro? Foi bom. Foi ótimo. Aí, ó. Eu já tenho o meu bagulhinho aqui. Meu bagulhetes. E aí, ô... Ponto futuro. Ponto futuro amaldiçoado. Ponto pipoquinha, velho. Ainda bem. Pipoquinha deu tempo de eu matar ele rapidão. Nossa senhora. Boa, pipoquinha. Boa, pipoquinha. Vai pipocar na casa do inferno. Zeruela. Vai pipocar na casa do chapéu, seu cuzão. Uh. Ótimo. Ótimo mesmo. Pena que aqui é o final do bagulho. Pena que aqui é o final do bagulho, rapaz. Meu Deus do céu. O cara tá tentando crimify o de bala, Berg. Nossa. Eu adoraria o teu come, come aqui. Filho de uma puta. Aí eu apanhei full, cara. Pra um amaldiçoado. Eu comi a morte. O come, come, come a morte. Cara, aí me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa mesmo. Come, come, come a morte. O come, come. Vai. Eu não vou conseguir parar de falar isso. Achei o boss. Ótimo. Seu fiá da mãe. Ai. Que medo. Do lich com arma básica. Ó, já tá dois desafios. Em um só. Ganhar do lich com arma básica e... Filho da puta. Fiá da mãe. 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 Caralho, velho. Mas olha o dano dessa aposta de laser de duelo. Come, come. Come, come. Vai. Come, come. Vai, vai. Come, come. Vai. E aí, come, come. E aí, come, come. E aí, come, come. Vai. Ô, caralho. Boa. Flawless victory. Pior que foi. Flawless victory. Não é a primeira fase, hein? Pelo menos a primeira fase tá indo bem. O problema é agora, né? O problema é agora. Eu tenho duas armas. Porque a blasfêmia eu nem vou contar com uma arma agora. Ai, meu garoto. Ai. Lich. Fase 2. Mã. 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 Nossa, o problema é que essa fase é muito carnicinha, velho. Ô, puta que lá, merda. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no meio do seu ânus, Lich. Como eu odeio você, cara. Se tem um boss que eu odeio, é o Lich. Mano. Vai tomar no seu rabo, seu bosta. Puta merda. Olha o dano desse laser de duelo. Eu tô sendo carregado pelo laser de duelo, velho. Literalmente. Cara, eu cheguei na terceira fase por causa do laser de duelo. Cara, o Lich tá amaldiçoado, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É a primeira vez que eu vejo o Lich amaldiçoado, cara. Come, come, vai, vai. Come, come, vai. Come o cu de macho, virgem, vai. Não. Primeira vez que eu vejo o Lich amaldiçoado, bicho. Puta que lá, merda. Nossa, velho. Boa. Caralho, eu não vi esse ataque, velho. Come, come o cu de macho, virgem, vai. Ai, 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 ai. Ai, meu garotinho. Ai, cuzão. Puta merda, velho. Caralho, mano, eu fui carregado pelo laser de duelo. O desafio da fita não deu muito certo pra mim. Mas deu bom, cara. To the fly, to the gungeon. 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 Gungeon. To the gungeon. To the gungeon. Caramba. Ó, galera. Deixa eu ver. Eu já fui lá pra casa do chapéu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Morto por ninguém. Ótimo trabalho. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias. Tchau. 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 Tchau.